Oh, a Ned. Esta é a Lola. Ela disse que o nome dela era Que outras mentiras mais ela lhe contou? Eu nunca vi essa mulher em toda a minha vida. Eu nunca fui à casa dela. Mas eu nunca transei com ela na geladeira. Esta é uma fantasia absurda e eu nego tudo. E quando mulheres como você vão aprender Que não podem destruir um casamento com mentiras? Senhorita... Na verdade é Smith, Lola Smith. Eu vendo aspiradores, Sr. Ravini. Um modelo muito potente que aspira tudo para dentro. Oh, me desculpe. Oh, meu Deus. Eu estava dizendo à sua esposa Que se ela quiser se livrar da sujeira Ela tem que pagar o preço justo. Por favor, me avise de sua decisão. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo Quanto à forma de pagamento. Foi um prazer conhecer o Sr. Ravini. Eu saio sozinha. Tchau, Zinha. 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 Tchau, tchau.